Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Erick Newton Inglês por Skype. Eu sou a professora Ericka. Nós trabalhamos com aulas focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje eu vou mostrar mais um site que pode ser útil no seu estudo de inglês. Let's get started! E o site de hoje é o The Free Dictionary. Talvez você já tenha encontrado esse site, né? O The Free Dictionary é um dicionário online, basicamente e principalmente um dicionário online, mas ele tem várias outras coisas que podem ser usadas, atividades que podem ser usadas para você melhorar o seu inglês. Essa é a página principal do Free Dictionary. Então tem várias informações aqui, a esquerda, vários tipos de dicionário, né? Porque aqui em cima você tem um dicionário geral, mas você tem também o Thesaurus, que é um dicionário de sinônimos muito legal para quem está escrevendo textos, para quem está escrevendo em redações, treinando para provas como IELTS, como TOEFL, e precisa de ter um vocabulário extenso para conseguir uma pontuação melhor. Então o Thesaurus é algo que você deve usar direto, assim. Medical Dictionary, Legal Dictionary, Financial Dictionary, Acronyms, Idioms, Encyclopedia, English Grammar, Wikipedia, and The Free Library. É maravilhoso, The Free Dictionary. Em vários idiomas, né? São os idiomas, more languages, Spanish, German, French, Italian, etc. Aqui você tem Live Searches, as palavras que as pessoas estão procurando no momento. Aqui na coluna central, tem algumas, primeiro, algumas informações interessantes. Então, primeiro, Word of the Day. Então, aqui a gente tem a palavra, por exemplo, Leadless. Sempre ouça a palavra. Essa é uma das vantagens do dicionário online. Você pode sempre ouvir a pronúncia, repita em voz alta, pelo menos três vezes. Então, aqui você tem a Definition, bem sinteticamente colocada aqui, Sinonyms, Slipless. É legal isso aqui porque Lead, essa parte de cima do olho, chama Eye Lead. Lead é tipo tampa, a tampa dos olhos. Então, Leadless é sem a lead, ou seja, com o olho aberto. E o sinônimo é Slipless. As duas palavras têm o sufixo less, que é menos, sem. Então, Slipless, sem dormir, de vigília, de forma acordada. Então, aqui tem um exemplo. He was vigilant, a leadless watcher of the public will, and took great care to make sure that all was well with his neighbors. Então, é vigilante, Slipless, leadless. Aqui tem também uma grammar, Daily Grammar Lesson. Isso é uma coisa nova, é uma parte nova do Free Dictionary, e que está falando sobre Defining Aspects of the Present Tense. Tudo em inglês, né? Então, por exemplo, você pode ler só o comecinho, só para refrescar sua memória e rever. O segredo do aprendizado do inglês está na revisão, na repetição. The Present Tense is combined with four traditional aspects to form the structures that are known as the Present Simple, the Present Continuous or Present Progressive, the Present Perfect and the Present Perfect Continuous. Although these structures are generally taught as individual tenses of verbs, what are they actually? Okay, what are they actually? So, you can click here and see more and discuss. Let's click here and see more. Tá vendo como é que é interessante isso aqui? Então, resumiu com explicando cada tempo verbal, os exemplos e tem um quiz. Nossa, muito bom. Isso aqui é novo, não conhecia. Formidável. Ok, vamos voltar aqui. Depois do Daily Grammar Lesson, a gente tem The Article of the Day, Artigo do Dia. Esse aqui é sobre o Sir Thomas Phillips and his multitude of books. Então, você pode só ler essa introdução ou se tiver condições, clica no more e continua lendo, né? Então, aqui o comecinho fala an English antiquary and book collector, Phillips amassed the largest collection of manuscript material in the 19th century. He suffered from severe bibliomania, an obsessive-compulsive disorder involving the collecting or hoarding of books and spend much and spend much of his inherited fortune expanding his holdings which ultimately contained some 100,000 books and manuscripts and was arguably the largest collection amassed by a single individual. How long did it take to disperse the works after his death? Sempre tem uma perguntinha assim para você continuar lendo o artigo. This day in history the battle of Jargo begins Today's birthday Joseph Warren Quotation of the day I am envy I cannot read and therefore wish all books burned Interesting. E aí a gente tem alguns exercícios legais aqui no Freedictionary. O primeiro é o mismatch. mismatch É um exercício difícil porque lida com palavras sinônimas um vocabulário mais sofisticado Então o que você faria aqui é associar as duas colunas Então vamos tentar fazer isso aqui O que está sendo pedido é match each word in the left column with its antonym É o oposto on the right When finished click answer to see the results good luck Então por exemplo average The opposite of average is generosity Conceit Eu acho que é humbleness influx outflow emulsion egress e moderation moderateness Let's see how many answers Ops 100% correct Então esse é o resultado do mismatched results E que vocês podem ver que tem para cada palavra tem uma definição bem curtinha e simples os antônimos de novo muito importante para quem está se preparando para a prova de IELTS e TOEFL na hora da redação é muito importante tentar usar palavras diversas assim né e o uso né uma frase onde a palavra aparece muito importante para ter uma referência né de como é que a palavra é usada my bookmarks outros joguinhos hangman que é o joguinho da forca né aqui sem nenhuma dica nem nada você vai colocando lá as letras eu gosto de colocar as vogais primeiro A E I O U R S T do you know what this word is Scotia 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 you want uma nova guia aqui learn the word então você pode aprofundar seu conhecimento com a Scotia ah acho que eu tenho que clicar direto learn the word Scotia então esse free dictionary é excelente um dicionário excelente você pode ouvir a gravação no inglês americano Scotia e britânico Scotia Scotia né a medieval and poetic name for Scotland é Escócia mesmo é um nome poético e medieval da Escócia voltando para a página inicial do free dictionary então a gente tem o grammar quiz which of these adverbs has an irregular superlative form irregular superlative form the fastest opa this one yes badly correct spelling bee spelling bee é um ditado você define primeiro nível o easy já é difícil aqui você pode ouvir ultra modern e é um adjetivo e a definição extremely modern in ideas or style completely up to date again ultra modern I think it's ultra modern answer there you go yes match up o match up é o contrário do mismatch o mismatch pede antônimos e o match up pede sinônimos né então são palavras muito difíceis é mais ou menos baseado no conhecimento que você tem do português até então luxuriant eu acho que é o lush tyrannical oppressive despondent heart sick nettosome pesky cheap jack shoddy let's do answers correct então de novo aqui a gente tem a palavra com as definições os sinônimos e o usage né pra ver como é que a palavra é usada numa frase e welcome to world word hub que é a formação de palavras today's holiday trinity's sunday and that's it and idiom of the day o free dictionary tem um canal no youtube esse aqui com os videozinhos pra ensinar certas estruturas no video de hoje é estrutura have something going for one for someone to have something going for someone né to have something that is favorable beneficial or advantageous to one então aqui tem um vídeo quando a gente clica no vídeo você pode ir lá direto pro canal deles no youtube a gente já segue o canal deles e é isso aí very nice então é isso aí por hoje espero que vocês tenham gostado da dica de hoje the free dictionary usem e abusem do free dictionary thanks for watching se tiverem gostado do vídeo deem um like compartilhem com os amigos assinem o canal practice everyday and i'll see you next time